Hoje é dia de pegar o trem e partir para uma nova cidade. Um novo país. Um novo lugar. E aí rapaziada, beleza? Sou Ana Fiorina e a gente está comemorando nossos dois anos aqui na Europa. E a gente está exatamente agora em Paris. E vamos sair, vamos pegar um trem e vamos partir para a Bélgica. Eu nunca imaginei conhecer a Bélgica. A gente vai para Bruxelas, que se não me engano é a capital da Bélgica. Gente, é uma estação de trem, coisa mais linda. Parece que a gente está em Hogwarts. Parece realmente que eu estou num filme. Tipo naquele filme. A gente vai entrar na estação com a 3 Quartum, amor. Como que é o nome? 3 Oitavo. Parece que eu estou indo de Harry Potter. Muito legal isso aqui, gente. É muito top. E a estrutura é gigantesca. Tem muito, mas muito trem. Aqui é o set. Tem banheiro nesse negócio? É? Tem banheiro? Amor, eu não sei que eu nunca peguei um metrô desse. Eu fiquei gostado, eu tomei um café, viu? A gente vai partir agora de Paris para chegar até em Bruxelas, que é uma viagem de mais ou menos ali no mapa aqui, 300 e poucos quilômetros. E essa viagem dá mais ou menos 1 hora e 20 de trem. Então quer dizer que o trem é muito rápido. Imagina ele viajar 300 quilômetros, amor. Em 1 hora e pouco. Um trem bala. É, esse aqui é o famoso trem bala, viu? Muito legal, mano. Muito. Eu achei que eu não poderia mesmo. Eu achei que era de frente. Ah, eu não sei como é que é. Deixa eu ver. Ah, que legal. Como é que é os bancos? E é grande, viu? O bicho vai longe, mas é muita gente. É muita, muita, muita gente mesmo. Ele é separado por portas, né? Ele é escrito que é a porta 7. É onde está escrito o nosso bilhete, né? Sabe que é a minha primeira vez que eu ando de trem? De trem? De trem. Não, um trem tipo de verdade. É a minha primeira vez que eu ando de trem também? Eu já andei em metrô, que é um trem mais alto. Ah, em Nova York. Eu não andei. Mas andou sim, filha. Não andei. Cara, quem andou? Não andei. Foi você e o Renato. Eu e o Renato, nós andamos um monte. Não, eu não andei nada. É, não, é verdade. É que lá é diferente porque é embaixo da terra. Esse aqui é um trem que vai no trilho mesmo. É um trem bala. Isso. Eu não andei um desse. Bem provavelmente que você vai vendo toda a paisagem, né? Então a gente vai conhecer a Europa aí, lá dentro, hoje, nos interiores. E só vamos, meus amigos. Vamos que essa viagem está começando. Vem, amor. Olha o trampo. Obrigado. Vem. Tá filmando? Tô filmando. É uma conta brasileira. Vamos colocar aqui, ó. Põe lá em cima. Não em cima eu vou nada. Que isso? Que isso? Aê. Põe aí. É, decidiu pôr lá em cima. É, decidiu pôr lá em cima. Deixa eu ajudar. Isso aqui é o quê? Morci, se isso aí cair. Não vai cair não. Eu falo pro cê, viu? A minha mala é menor. Ah, só cabe aí. Tem não, hein? Rapaz, o vagão do trem vai pra lá. Tá valendo. E um monte de mala que as malas a gente deixa aqui, ó. Não é igual no avião que a gente despacha. Né? É, gostei. A mala de mão vai junto. Vai junto. Então, bora. Vamos achar nossos assentos aqui. Ah, amor, você tá trazendo. O que dentro dessas bolsas, isso? Não, pra ficar bonita. É, não. Essas roupas de mulher é chique, né? Precisa, sim. Então, vai, ó. Fica todas as malas que vai junto, Silvio. Ah, o trem faz uma curva, cai tudo. É, que belo. A gente tem que ir e metido aqui. Ah, que beleza. Ó, mais uma malinha pra você. Vamos colocar isso aí. Não, isso tem que boa. Isso que tá lento. E ainda a mala dele tá com as minhas coisas. Gostei, hein, mor. Nossa, muito bonito, né, mor. Nossa, olha a vista que a gente vai ter. Nossa, a gente vai ver o caminho inteiro. A gente vai ver como é que é. Opa. Que da hora. O Thiago, na viagem dele, pegou um trem desse ou não? Não sei, eu não queria saber. Porque ele foi para o que lá também, né? É, então. Mas será que ele foi de trem? Ou será que ele pegou o metrô da cidade? Eu não sei. Nossa, é chique mesmo, amor. Nossa, tem o carregador de celular. Ai, mentira. Nossa, aqui vem comida pra nós? Nem nada, amor. É só se a gente quiser pedir. Nossa, é melhor que muito avião, viu? Melhor que a Spirit. Bem melhor. Primeira lei de trem achada. Não tem cinto. O trem não bate, né? Então... Esperamos. Não tem cinto nenhum, né? Tô descarrida. Só descarrida. Deus, eu sou livre. Achei legal, é bem... Bem luxuoso, né? Fica amorçadinho. Nossa, é top. Isso que tem a primeira classe ainda, né? Não sei como é que é. Isso aqui é o quê? Mas aqui você aperta, acende uma luz, ó. O que é isso? Ah, se for livro, né? Se for... Isso. Que é o meu livro. Ó o porco aí, ó. Então, bora aguardar o trem sair, que diz que ele vai sair 11h55. E agora são exatamente 11h43. Diz que é bem pontual e vocês vão ficar de cara no valor que a gente pagou na passagem pra fazer uma viagem de um país no outro. 11h54. E é pra ele sair agora, hein, oi? Ah, ele saiu mesmo? Mentira. Olha lá, começou a andar. Nossa, é pontual mesmo. É pontual. Ah, bateu 11h55 agora. Meu Deus do céu, o negócio... Eu queria que ela saia lá. Pare o trem. Não, alguém correndo? Não tem ninguém correndo. Caramba, realmente é um ponto, viu? Deu 11h55, ele começou a andar mesmo de verdade. Que doido, o negócio é... Se não chegou até a época, já era, perdeu. Quero ver agora se vai bem... Tô imaginando isso, né? É, eu tô imaginando isso também, eu também. E ele tá indo de ré? Ele tá indo de frente. Ele tá de frente. Ele tá indo pra lá? Então, não sei. Por enquanto o trem vai passando por baixo dessas ruínas aqui, ó. Mas, tipo, ele tá... Na verdade, ele começou a acelerar e tá parando agora. Acho que ele vai... Tá bem devagarzinho. Ah, ele vai trocar o pino, mano. Ah, ele vai trocar o pino, você tá vendo essas coisas aí? Ô, mano, não dá coisa muito não, me dá. Que legal, você tá tendo uma visão privilegiada daí, viu? Só tô vendo isso aqui. Ô, meu Deus. Nossa, aí vai trocar o trilho. Aí, meu PCP, para chumbo. E é bem suavezinho, parece uma montanha, a luz daquelas... Tem que ficar de pé, eu quero depois ver com o meu banheiro. Tem banheiro, né? Tem banheiro. Tem que nem café ali, ó. Ó, agora ele tá bem... Quase parando. Estou pichado aqui embaixo, né? Tem, né? Nossa, não. Agora, vocês já estão dentro do trem. Tá, tipo, a 15, 14 km por hora. O baixinho, o velocidade... Nossa, do nosso, vai pra 19, como assim? Nossa, acho que ele tá ainda na parte de trocar os trilhos. Porque, imagina... Lá é a estação. Então, deve ter muito, mas muitos trilhos. Um vai pra Bruxelas, onde ele não está indo. O outro vai pra não sei aonde. Vai pra não sei aonde. Tem imagem de satélite, né? Da onde a gente estava, lá da estação. Então, tudo isso aqui, ó, é troca de trilha de trem pra ele poder ir pros destinos. Então, mano, deve ter muito, mas muito destino. E ele vai indo. Só que a gente tá aqui agora, nesse dado momento. Aqui. Imagina, isso aqui vai pra... Oi, 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 que... Meu amigo do céu. É... Aqui é o emaranhar de trilho. Dá uma olhada nesse tanto de trilho que tem aqui. Então, a gente vai chegar ali ainda. E vamos ver qual vai ser a velocidade final que esse trem vai chegar. Eu acho que ele deve dar uns 200 por hora, eu acho. Você quer achar quanto? Vai, fala aí. Não tem a entender nada. Coloca aí, quantos quilômetros você acha que vai atingir esse trem? Quem acertar no comentário, eu vou dar coraçãozinho. Eu queria dar pra mim. Amor, quero saber quantos quilômetros ele vai dar. Eu acho que vai dar uns 100. 100? É mais? É mais? Eu queria entender, meu. É um homem deusado ser. Eu queria entender o que é que ele tá rindo. Então, bicho, não sei se tá rindo, se tá chorando e tal. Eu tô rindo. Ele tá rindo. Foi difícil. Agora ele começou a aumentar, 39, 40, mas ele vai desirto. Bem suave, bem de boa. Nesses atos momentos, a gente tá passando aquele emaranhado de trem. Ele tá molhando. Fica aqui, a velocidade. Olha a velocidade da via, tá? Ele tá lima agora, é 81. Olha, eu tô. Eu conheço como. É, eu sei o que eu tô indo. Graças a Deus. Rapaz, é rápido, hein? Mas, gente, sem brincadeira, ele é macio demais, ele é muito suave. Ele vai... Não, ele tá criança, não sente nada. Nada, nada, nada. Achei que ele ia sair uma... Bom, como tem a Rússia, mas eu vou rir. Ele vai de boa, suave. Ele nem sente. É, meus amigos, agora o negócio já tá mais embaixo, o negócio, viu? 150 por hora. Bicho, 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 que... Meu Deus do céu, amor. Achei que ia dar uma vertigina, gente. Ah, faz até um ruim. Mas é rápido, o negócio tá indo rápido, acho que ele vai chegar mais rápido ainda. Mas agora, peraí, a menina já saiu da cidade, né? Parece que a menina já tava meio que fora da cidade de Paris. A periga. A gente tá 140. Aqui a gente já consegue ver umas plantação, é milho lá no fundo, ó. Aqui já foi colhido. A gente já consegue ver mais as áreas rurais. Acho que isso que é legal de você poder andar de trem, diferente de avião, né? Porque avião você não vê nada. É mais rápido, é claro. Mas é legal, você começa a ver como é que é por fora, como que é o interior da cidade, sabe? Nossa, uma experiência muito top que eu tô tendo agora, mano. Nunca imaginei andar de trem. Na verdade, de trem bala, né? Tipo, na Europa, né? É uma realização de mais de um sonho, pra falar a minha verdade. Agora desinvestou de vez mesmo, meu amigo. Agora não segura mais, não. Agora tá... Eu falei pra você que ia chegar mais de 200, mano. Acho que é tic-tic. Rapaz, agora o bicho tá ligeiro pra caramba. É, precisa ver e dá uma olhada. E se nós entrar sem tic-tic? Não, ninguém nem mostrou nada, né? Não, então. Mas aí, agora ele comprou agora. Isso lá? Ah, tá bom? Tipo, na linha não pisando, não mostrou nada pra entrar aí. E agora o bicho desinvestou mesmo de vezinho. 226 km por hora. Será que ele pega de tudo? Nossa, que bonito pra cá. Tá muito rápido isso aqui. Agora o interiorzão mesmo, hein? Ah, puia. Meu Deus do céu. Se passar um do lado, eu caio. Agora não tem mais. Tem trem do lado? Não, tem não. Acho que não, né? Mas eu gostei, viu? Nossa, mó vibe. Gostoso, né? Tô uma musiquinha. É, tipo assim... Ah, tamo indo pra Hogwarts. Ai, que delícia. Não, eu ia ter que estudar bastante. Tô fora, hein? Você ia ser de qual escola? Ah, eu ia ser Lufa-Lufa. Eu queria ser o outro, mas... Ia ser o quê, amor? Eu sou do amigo do Harry Potter, né? Eu sou do amigo dele. Amor. Eu sou estudioso. Não, você seria Corvinal. O que é isso? São as casas mais... Não tão famosos. Nossa, eu sou famoso. Ó, o Renato seria Sonserina. A gente já sabe o Renato seria Sonserina. Sonserina é do... É que não é mal. É uma pessoa ambiciosa, assim. Sonserina é do aquele loirinho lá. Isso. Vixi, Maria, só os termiqueiros. Agora o Grifinória. Eu queria ser Grifinória, mas eu sei que eu não seria. Cara, que bonita essa fire driver, gente. Mas podia passar, né? Um carrinho de doce, né? Olha isso aqui. 256 por hora. Passar carrinho de doce, nossa. Eu tô no Harry Potter. Tu viu? Não. Do nada escurece e o demitador passa aqui. Nossa, agora eu tenho que terminar de assistir, viu? Tá 10 vezes, né? Não, agora tá rápido mesmo, hein? Ainda vai sentindo, ainda vai escutando o barulho do trem. Olha. Olha o barulho do trem escuro, só. A risada é contagiante, viu? Amor do céu. O negócio não para, velho. Olha quantos quilômetros a gente andou. A gente andou 32 quilômetros. Agora foi. Vai chegar em 300, amor. Vai chegar em 300 por hora. Chegou em 300. Vai chegar em 300. Chegou em 300. 300 por hora. Tá perda. 305 por hora. Meu Deus do céu. Que velocidade é essa? Olha isso aqui. Rapaz. Meu Deus do céu. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Eu tô ficando com medo. Gente, esses negócios aqui são muito bonitos. E daqui a gente tá conseguindo ver algumas comunidadezinhas. que eu vi lá de avião, não sei se vocês lembram, quando a gente chegou no Paris, tinha essas cidadezinhas bem pequenininhas, assim, bem espalhadas, como se fossem pequenos distritos. E aqui a gente tá vendo várias. Nossa, tem muito desse aqui. É muito bonito. Esse negócio que faz venda aqui de energia eólica. Faz venda. Aqui as comunidadezinhas, ó. Tem muitas, mas muitas. Então a cada, tipo assim, cada um, dois, três, cinco quilômetros tem uma comunidadezinha dessas, tem umas roças em volta, o pessoal tá colhendo, tá plantando, não sei. Mas provavelmente essas energias aqui devem alimentar todas as cidadezinhas em volta. É muito legal, mano. Muito. Tudo organizadinho, tudo bonitinho, mas tem muita negócio de energia. Igual, ó, tem uma comunidadezinha, tem várias roças em volta e sempre tem alguma indústria. Parece muito Farma Simulator, igualzinho, igualzinho, mano. Quem joga Farma Simulator vai saber o que eu tô falando. É os campos bem quadradinhos, tem as cidades bem pequenininhas, tem uma indústria aberta, uma transportadora, não sei, com vários caminhões, é igualzinho. E aqui é onde a gente tá exatamente, a gente acabou de passar a fronteira da Bélgica, nessa linha aqui mais vermelha. E agora a gente já tá em solo belgicano. Bélgica, meu amor. Que bom, a gente tá ilegal aqui. É, tá ilegal, né? Imigrante ilegal, né? Amor, acabei de dizer errado. Nós passou o estado, algum estado aqui, mas nós não passamos a Bélgica ainda não. A Bélgica ainda vai passar quando passar essa linha vermelha aqui, ó. Por enquanto, é legal. Nós tá legal ainda. Você gostou de morar aqui? Nossa, deve ser muito bom, tem muita comunidade legal, né, amor? Nossa, imagina fazendo pão. Isso. Porque não tem. Porque ela saiu, não sei se não, passando pão. Fofocando, cadê. Nossa, já tem muito, mas muita comunidadezinha. Aqui lá, por exemplo, é uma comunidadezinha de casa. Então, assim, deram ali? Ah, bem pequenininho. Muito pequenininho, ó. E o que me lembra muito aqui também é aquele jogo de rali. Você passa por dentro dessas roças, mas eu tô me encontrando aqui, viu? É muito bonito, mano. É muito mesmo. Espero que o meu vídeo tenha sido ficado bonito, porque pessoalmente é muito lindo. E eu fiquei me perguntando o que fazer, né, em Bruxelas, né? O que tem pra fazer lá? Acabei de achar um parque de diversão que fica pertinho de lá, mano. Coisa mais linda. Olha o tamanho dessas montanhas-russas. Olha o tamanho dessas aqui. E eu quero ir agora. Olha o tamanho dessas montanhas, mano. Eu quero ir. Eu tô com muita vontade de achar o parque de diversão bem hard-former pra poder ir. Porque eu da Disney, não, eu tô corajoso agora. Da Disney foi legal. Mas assim, eu tô achando que eu consigo coisa maior. Você vai nesse parque? Vamos? Não, eu vou para o Bando Cinté e B2 não. Não é vai sim. Agora sim, a gente tá já no país da Bélgica. Agora tá no Bélgica agora, viu? Tô chegando exatamente no ponto mesmo, viu? Fala que a gente vai chegar. 1h17 da tarde. Agora são exatamente 1h16. Então o negócio é ponto alto. Chegamos no metrô, no metrô não, na estação de trem. Olha lá, pra vocês verem o Bruxelas Meet. E agora? Chegamos. Vou te dar o passaporte. Acho que não, porque aqui tudo é normal, pô. Ah, vai. Será que não tem migração ou não? Eu quero um carimbinho. Então bora, meus amigos. Vamos pegar nossas malas e vamos pegar um Uber pra nós ir pro nosso Airbnb, que vai ter uma casa já aqui, né? Tem. Agora já aqui na parte de fora, né, do trem, na estação, o trem é grande pra caramba. Ele começa lá, ó, ele vai e ele termina sabe-se lá onde, que tá fazendo a curva lá pra frente. Muito legal, mano. Muito legal a experiência de andar pela primeira vez de trem. Nunca tinha andado. Um trem desse, né, um trem em bala desse, que pega tipo 300, ele pegou 308 quilômetros por hora. Foi a máxima que ele pegou, então, tipo, é muito legal, é diferente do Brasil, a realidade é totalmente diferente, né? Eu achei chique. É chique? A vista. E o preço, agora vocês vão ficar de cara, o preço pra cada uma de nós ficou 25 euros. 20? Mas é barato. Mano, é muito barato, 25 euros, tipo. Aí o trem começou a andar agora. 25 euros, tipo, pra gente poder fazer esse rolê de 300 quilômetros, é muito barato. Pra mudar de país pro outro, né? É, a gente mudou de país. Como se fosse daqui, tipo, pro Brasil, vamos lá pro Paraguai. A facilidade é outra. Vamos ver se a gente vai passar numa imigração agora. Legal que toda a estação tem aqueles relógios, ó. Tem uns relógios ali, ó, pra ninguém perder as horas. Mas vamos ver se tem uma imigração agora, sei. Vai carimbar o nosso passaporte. Se aqui na Europa a circulação é livre, a gente não sabe. E vamos buscar um Uber agora pra poder partir pra nossa casa aqui na Bélgica. A gente acabou de descer do Uber, porque a gente pode notar aqui nessa cidade como a gente chegou num sábado, né? Hoje, exatamente sábado, é uma cidade que não é turística. Pelo menos nesse ponto aqui não, porque, ó... É um sabadão, né? Tem carro na rua estacionado, mas tem pouco movimento. E a nossa casa é o número 48? Número 48. Então vai ser nesse prédio aqui, ó. Todos os lugares, né? Tanto em Paris, tanto aqui. A arquitetura é bem das antigas, então a gente vai ficar num lugar antigo também. Mas lá dentro como é que é, amor? Isso aí eu não sei. Esse vai ser a surpresa sua pra mim. Até pra mim. Vamos lá, eu segui um monte de instrução. Então bora. Então o que vamos, legal no Airbnb é que você não faz check-in igual hotel, né? Igual, não sei se você já pegou o Airbnb na vida, mas não é assim uma pessoa te esperando pra poder te atender. Não, você chega, você mesmo coloca o código na porta e pronto, acabou. É mais ou menos assim. Quais são as instruções, hein, amor? Amor, pôr esse código de café. Então vai. Ai, meu Deus. Não deu, não? Segura aí. Pode soltar. Cara, mas é muito legal os outros prédinhos aqui. E é bem tranquilo a cidade, viu? Tem um mercadinho aqui, geralmente tem sempre um mercadinho... Abriu? Abriu? Geralmente tem um mercadinho perto que é aquele mercadinho saudável, que tem um ali na frente. O que que é, amor? Você tá ferrado. Porque é muita escada. E ela é pequenininha. Que andar que é? Mas vamos colocar as bolsas lá. Nossa, Harry Potter aqui, o beco diagonal. Que legal, é muito top. Você fica num lugar diferente, sempre é bom. Agora aqui tem chumbo, viu? Aqui tem chumbo. Tô pra uma hora dessa. Aí fechou a porta. Fechou uma bonita porta. Olha. Nossa, bonita aqui. Você tem uma chave que não fica aqui nesses negócios, não? Ah, vamos descobrir. Geralmente tem chave que fica aqui dentro desses negócios. Cuidado com as paredes. Ela falou. Vem, amor. Tá acabando. Vem, vem, vem. Força nesse braço, homem. Isso, sobe lá em cima também. É o número dois. Que boza pesada, meu Deus. Olha, a mamãe fica bonita. Tem coisa, né? Vou enxergar lá em cima. Nossa, é mais um ainda. Gente, eu tô me acabando. Oi? As pregas. Eu tô aguentando as pregas. Vai, segura aqui. Eu vou levar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se é melhor que isso. Para que a porta é aí. Eu tenho mais uma. Mais uma. Mentira. Ai, vem. Eu tô chorando. Eu tô aguentando. Ai, é isso aí. Ai, eu vou descer pegar a minha bolsa, meu Deus. Gente, céu. É muita escada. Rapaz, céu. Pronto, tô sendo todas as maras. A minha tava leve em comparação da Brani. A minha eu consegui trazer de uma vez só. Não precisei parar em lugar nenhum. Abrei. Abrei, amor. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que bonito. Ilustra isso, dá uma olhada. Opa, abriu. Ha, ha, moleque. Nossa, a vista já gostei. Nossa, uma cama já. A gente já dá de cara com a cama. É só um quarto. Nossa, que bonito. Deixa eu dar um quarto. Tem o Brasil inteiro aqui dentro também. Nossa, amor, que bonito. Vai lá, Asda. Eu vou ver a cama toda desarrumada. As... As damas primeiro. Tá desarrumada a cama? Tá. Tá com o meu anil? É mesmo, né? Achei que fosse algum enfeite, mas, ó. O homem ainda não vem cá ainda. Mas chegou antes da hora. Será? Ah, vamos deixar as malas, então. Vamos. Meu Deus do céu. Cara, chegamos. Bruxela, sei lá, como é que isso é. Bruxa do caramba que tá louco, velho. Mas é aqui, por enquanto, que a gente vai ficar. Coisa mais linda. Ele é tipo um loft, né? Olha o banheiro. Ah, é a cozinha, já tudo junto. É tudo junto. Me... Mentira que tem banheiro aqui. Essa parte eu não sabia. Nossa, que banheirão, velho. Mas aqui não. Nossa, amor do céu. Só um cagador. Achei banheiro. Cadê? Cagador aqui, ó. Aí que você caga na lareira? E aqui, ó. Você abre essa tampa. Mentira, é onde? Aqui, ó. Tem uma lareira aqui. O chuveiro, nossa, bonitão. Olha, até é muito escuro, mano. Fala a verdade, viu? Como é que você... Ai, meu Deus do céu. Que morra. Volta lá de novo. Nossa, amor. É tudo antigo. Ai, só tem mais de nós, não. Mas é bonito, hein? Mas acho que não foi limpo ainda. Não foi limpado ainda, ó. Isso aqui geralmente fica bem organizadinho quando a gente entra. Mas o cagador, onde que é? Aqui não, hein? Pode ser ver essa aqui, ó. Ah, não é que não? Ah, liga uma sala... Uma... Uma sauna. Nossa, que legal. Bonito, hein? Então é isso, meus amigos. Vou deixar o vídeo por aqui. Esse é o nosso novo quarto. Nossa nova casa. Nossa viagem. Cuidado, amor do céu. É que eu ouvi na internet que tem um dia de abrir. Eu quero abrir a lateral. Aí é assim, ó. Peraí, ó. Dá aqui, ó. Você vê aqui. Ah, metade. Ai, que bonito. Nossa. Nossa, eu gostei daqui, hein? Eu gostei bem tranquilinho, né? Não é cidade turista, né? Então é isso, meus amigos. Eu vou deixando essa viagem por aqui. Agora a gente vai lá numa loja. Que a Dani quer ir visitar, né, amor? Quero visitar. Que é os devolvidos da Ramos. Que na verdade não ia estar aqui. Ficou assim que a Dani queria fazer isso. Mas eu já descobri um par de diversão. E a gente vai lá, viu? Então é isso. Tamo junto. Valeu, é nóis. Ai, eu vou deitar nessa cama usada, meu. Tamo junto. Valeu, então a nossa cama é boa, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.